Quem vê essa empresa hoje não imagina que algum dia ela foi desorganizada. Hoje, com tudo em ordem e a produtividade a todo vapor, Cláudia, proprietária, é só alegria. Desde o ano passado, a consultoria do Senai conseguiu encaixar a empresa dela em um dos programas. E isso ajudou e muito. Nós começamos o programa fazendo levantamento em junho, implantamos em julho e agosto. De cara, já na primeira semana, a gente conseguiu ver a diferença, porque a gente conseguiu perceber problemas e defeitos que a gente tinha e que estavam escondidos, mascarados no meio da bagunça que era generalizada no processo produtivo. Quando a gente começou a implantação, já de cara, que a gente mudou o layout para um processo produtivo mais claro, mais em linha, a gente de cara já percebeu os desperdícios que nós tínhamos. A gente tinha muita coisa que estava acumulando, porque como não estava organizado, ia acumulando, acumulando e a gente não percebia que estava desperdiçando. Então, de cara, a gente conseguiu ver isso. Outra coisa que a gente percebeu de cara foi uma mudança de qualidade do acabamento final do produto. Porque quando você trabalha com uma produção mais enxuta, mais limpa, mais clara, você consegue ver na hora a implantação da qualidade. Então, a gente viu isso de cara. E no decorrer do tempo, passando o tempo da implantação do programa, a gente conseguiu perceber a melhora da produtividade, daí em termos quantitativos. Ela tem uma empresa de imóveis planejados e a consultora do Senai teve um pouco de trabalho, mas desde junho as melhorias vêm aparecendo. Nada é impossível. Hoje a fábrica está organizada e a produção está indo muito bem. Aqui nós implantamos, como o resultado era mais qualitativo, nós não sabíamos se íamos conseguir comprovar esses 20% de aumento de produtividade, nós optamos por fazer uma vertente do Brasil mais produtivo, que depois nós já conseguimos verificar também um aumento de produtividade. Então, se essa mudança qualitativa, ela trouxe um aumento de produtividade para a empresa também. E após algumas boas mudanças, Cláudia já tem expectativa de ampliação da empresa. Uma sugestão do Senai, que ajudou a fábrica nesse processo de crescimento. A gente começou um processo, né? Então, fizemos a implantação inicial, aí fomos dando sequência a ela, que é claro, senão não adianta. Com a mudança do layout, a gente fez planejamentos já a longo prazo, com o incremento de novas máquinas, de uma produção maior. E aí agora a gente está dando sequência nesse processo, né? Então, cada vez, inclusive que elas vêm aqui, elas também conseguem perceber outras coisas que foram implantadas. Então, agora a gente está já adquirindo novas máquinas, já dentro desse programa, para um aumento de produtividade, porque, como ela falou, a média nacional fica em 42%. Nós, com essas máquinas, já vamos conseguir um incremento de 50%. Já vamos passar dessa média de produtividade. Então, quanto mais a gente vai trabalhando, melhor vai ficando. E a intenção é essa, ajudar a melhorar a qualidade e a produtividade das empresas aqui da cidade e diminuir os desperdícios com pequenas mudanças, que no final, traz um grande resultado. O programa Brasil Mais Produtivo, ele é um programa que visa o aumento da produtividade das indústrias em até, no mínimo, 20%. Como? Focando, visando a redução de desperdícios, que são muito comuns no processo produtivo. E, quando eu falo processo produtivo, não é só o processo produtivo Brasil. É uma metodologia que é utilizada no Brasil Mais Produtivo, que é mundialmente utilizada também. E que são pequenas mudanças que são feitas no processo, que dão um resultado muito eficiente e muito significativo para as indústrias. No Brasil Mais Produtivo, nesse programa, não são todas as indústrias que se encaixam. Mas isso não significa que nós não podemos atendê-las. A gente consegue fazer, o Senai consegue oferecer outros produtos que são vertentes do Brasil Mais Produtivo utilizando essa mesma metodologia. Então, não tem, não é engessado a metodologia. Se a empresa não se adequar, não se enquadrar, nós conseguimos fazer outras adequações de acordo com a necessidade da empresa. Já esta empresa do ramo alimentício se encaixou no programa Brasil Mais Produtivo. E também teve bons resultados. A gente começou ele há alguns meses atrás, não tem uma data bem definida, né? Mas a gente teve uma mudança muito grande dentro da empresa, né? Porque ele foi um projeto, assim, que a gente fez mais voltado a pérdicas dentro da empresa, né? E qualidade, produção, quantidade e tudo. Então, foi um negócio muito bom. E hoje nós temos melhorado muito e estamos melhorando mais, né? A empresa familiar também mudou bastante. Marta é filha do seu Eloy e desde o início acompanhou o crescimento da empresa. Hoje ela já consegue perceber algumas boas mudanças após o Brasil Mais Produtivo. O Senai, ele veio aqui, ele detectou quais eram os maiores problemas que a gente tinha, porque no nosso processo de produção nós temos muitas etapas. Com isso, a gente demorava mais para produzir o nosso produto para chegar até o consumidor final. Então, o Senai, ele nos ajudou, primeiramente, detectar quais eram os maiores problemas da nossa empresa aqui dentro. Depois, ele levantou ferramentas que a gente poderia utilizar para solucionar os nossos problemas. Então, assim, não que ele impôs o que a gente deveria fazer, mas sim discutimos juntos. Inclusive, várias vezes reunimos todos os colaboradores da empresa para que juntos a gente pudesse pensar na solução desses problemas e depois a gente colocou em prática as ferramentas que o Senai nos proporcionou. E a gente já consegue ver muitas mudanças, apesar de que, como eu falei, o programa não terminou, a gente não tem o resultado final em números, mas só o visual a gente já consegue ver que mudou muito aqui a produção. E mudou mesmo. Antes, o setor do empacotamento era o setor que dava trabalho. Hoje em dia, é o orgulho de Marta. O lugar que mais mudou aqui foi o setor do empacotamento, porque era ali onde a gente tinha o maior problema de paradas, de troca de máquina, porque como a gente mexe com arroz e feijão, a gente tem vários tipos de arroz e de feijão. Arroz de 1 kg, arroz de 5 kg e tem arroz tipo 1, arroz tipo 3, arroz tipo 5. Feijão tipo 1, feijão tipo 3. Então, para mudar de uma empacotadora para outra, eles levavam muito tempo, faziam um pouco picadinho do outro, depois voltavam para fazer o outro. E agora, com a ajuda do Senai, a gente conseguiu fazer com que o serviço rendesse, fluísse, fez com que o setor de produção fluísse mais, organizando de que forma? A gente organizou de uma forma melhor. Então, às vezes, o que a gente tinha era bom, mas a gente precisava de uma visão de fora para ajudar a organizar. E isso, em um tempo de crise, é muito importante, porque é desperdício de energia, é desperdício de hora extra, e tudo isso que soma junto em um tempo de crise. Então, para a nossa empresa foi muito bom, essa ajuda do Senai que proporcionou melhorias em muitos fatores. Em tempo de crise, vale tudo para melhorar a empresa. E são pequenas mudanças que transformam o empreendimento. As indústrias que não se adequarem, que não estiverem prontas para aumentar essa produtividade, vão acabar ficando para trás. Então, não tem grandes investimentos em tecnologias, são pequenas mudanças que são feitas, que conseguem colocar a empresa à frente de outras. O programa Brasil Mais Produtivo foi um programa piloto, antes de tudo. Após a comprovação de que o programa faz a diferença, ele foi aprovado. E hoje já vem colhendo bons frutos aqui para o município. Nós atendemos três empresas do ramo de alimentos e moveleiro, que é o que nós atendemos aqui no Mato Grosso, também com ótimos resultados. Nós tivemos até 153% de aumento de produtividade de uma das empresas atendidas. Então, o resultado, a média nacional, antes de surgir o programa, foi feito um piloto nacionalmente, para verificar se a metodologia realmente se aplicava no Brasil, na nossa realidade. Então, a CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, fez um estudo e a média de produtividade alcançada foi 42% de aumento de produtividade. No Mato Grosso, nós estamos conseguindo superar essa média. Eu estava até comentando sempre com meus funcionários até a importância da vinda do Senai aqui para nós, porque esse programa que eles fazem, que é customizado, a gente não é, ah, é o Brasil Mais Produtivo, olha, de cara, a nossa empresa não se encaixava nos requisitos do Brasil Mais Produtivo, porque o que eu precisava não era quantitativo, era qualitativo. Só que aí, o que o Senai fez? Ele adaptou o programa, a metodologia, para a minha realidade, para que eu pudesse me encaixar no Brasil Mais Produtivo, conseguir essa melhora qualitativa e quantitativa. Então, é uma coisa que eu sozinha, eu não ia conseguir. Por mais que eu tivesse o conhecimento teórico e prático da implantação, porque eu tenho mestrado em Engenharia de Produção, para mim isso era uma realidade, só que eu não conseguia sozinha fazer essa implantação. Então, é importante a gente ter essa consultoria deles, porque é uma consultoria customizada, que vem até a empresa da gente, enxerga os nossos problemas, mostra para nós aonde a gente tem que mudar e ajuda a gente a mudar. Não vem só aqui dizer, ó, você tem que fazer isso. Não, vamos fazer isso. Eles vêm aqui e fazem com a gente essa implantação. Por isso que a gente consegue resultados tão positivos, seja qualitativo ou quantitativo. Então, para a Top Móveis foi 300%, e não 100% só. Então, vale a pena, eu acho que todas as empresas têm que se acordar para isso. A gente aproveitar essa estrutura maravilhosa do Senai aqui, que eles vêm trazer, para nós crescermos, produzirmos mais e trazermos mais divisa para o município e para o país. É um ensinamento, na verdade, para nós. Para nós foi um ensinamento. Então, a gente se sente muito orgulhoso até de ter esse ensinamento agora e a gente poder colocar ele em prática, que é o que a gente está fazendo agora. E é uma aula que a gente teve e vamos adiante.